Fala Neto, fala Beto, tudo bem? Deixa eu me apresentar, eu sou o Eliezer, sou treinador de futebol, analista de desempenho, atuo no mercado do futebol há pelo menos 10 anos, e a pedido do seu pai, Neto, nós viemos aqui trazer uma análise, apresentar a consultoria tática da Up4, a consultoria tática é essa que eu sou dono, e tem uma galera que nos ajuda a produzir todo o conteúdo, desde a produção do material técnico até banda de divulgação, melhores momentos e outros serviços. Tá bom? Então, sem mais delongas, já apresentados, vamos ao que é o nosso serviço. Basicamente, Neto, nós temos dois tipos de ferramentas para mensurar o seu desempenho. Uma tem a ver com números e a segunda tem a ver com gestos. Como assim? Em relação a números, deixa eu botar aqui na página para você ver. Nós temos um controle técnico de todo atleta, tá? Isso que você está vendo, essa planilha aí cheia de números, que não dá para entender nada à primeira vista, é o controle técnico, com notas, com aproveitamentos de todos os atletas da sua equipe. Então, vamos imaginar aqui, que aqui são jogadores do Fluminense, e aí eu controlo quem foi utilizado no jogo, seja como titular, ou seja o vindo do banco, e aí as ações que eles tiveram, deixa eu botar uma outra planilha, que é a mais atual, tá? Então, pronto, essa aqui é a mais atual, tá bom? Então, aqui, como eu te falei, quem foram os utilizados no jogo, seja como titular ou vindo do banco. Em relação a ações defensivas, ações positivas e negativas pressionando, marcando em bloco alto, ações positivas e negativas defendendo em bloco médio ou bloco baixo, ações de transição defensiva positivas e negativas, e aí a gente faz um cálculo de os acertos que tiveram, e aí isso vai gerar um aproveitamento, e aí cada acerto e erro, ele vai ter peso diferente. Então, tem acertos que são acertos mínimos no jogo, que mudam muito pouco o jogo, que influenciam pouco o jogo, e tem acertos que mudam completamente o jogo, como uma assistência ou um gol. E aí a gente vai criando o mesmo raciocínio para a fase ofensiva, tá? Que isso aqui, não vou entrar em detalhes agora, mas também são momentos diferentes da tua equipe com bola, e caso você seja cobrador de bola parada, também temos aqui o controle de bola parada. No final, a gente faz um apuramento das notas. Então, esse jogador aqui, por exemplo, ele foi um dos mais influentes, e foi um destaque positivo, por isso que ele está em amarelo. Ele teve uma nota 8.2 e teve um rendimento de 70%, juntando defesa, ataque e bola parada. Já esse jogador aqui, por exemplo, o Hugo Girardin, ele teve um aproveitamento baixo, uma nota 0, entendeu? Uma nota 0 no total, somando positivo e negativo, acabou dando 0, e um rendimento de 33%. Então, vocês avaliam mais pelo que acertou e errou, não somente pelo que acertou e errou. O que você faz, o peso que você gera nos teus acertos, conta muito. Então, por exemplo, tu pode ter pouquíssimas ações, mas as tuas poucas ações influenciaram muito para cima ou muito para baixo. E isso a gente vai avaliando. Tá bom? Tudo bem até aí? Depois, a gente vem para a análise tática. A análise tática já tem a ver com os gestos, como eu tinha falado. Então, por exemplo, vamos pegar aqui alguns exemplos desse seu jogo contra o Olaria. Vamos começar por isso aqui. Você está aqui do outro lado. E aqui é uma situação de lançamento. Além do acerto, do êxito técnico, onde é que entra a parte tática aí? A parte tática vai ser relevante nesse vídeo aqui, pelo seguinte fato. Deixa eu só aumentar o máximo possível aqui a tela. Pronto. Agora vai ficar melhor para a gente ver. E aí, você percebe de imediato que há um ataque de espaço. Esses dois zagueiros estão mal balançados, porque eles deveriam estar mais aqui. Esse zagueiro devia estar mais aqui depois do árbitro, digamos assim. Esse volante um pouco mais balançado para ir caçar esse cara. Numa cobertura. E esse zagueiro aqui, um pouco mais aqui. Na altura onde estava o volante. E esse lateral direito, próximo de onde estava o zagueiro. Então, o bloco todo balançado. Quando isso não acontece, abre margem para esse lançamento. Por isso que ele entra. Porque daqui que chega esse quarto zagueiro, o atacante já conseguiu dominar, equilibrar o corpo e tomar alguma decisão que foi o do drible. Olha a dificuldade que teve esse zagueiro para fazer. Para fazer a intervenção, para fazer o bloqueio. Olha a distância que ele fica e permite essa finalização. Então, isso aqui, tudo teve a ver lá atrás com o teu lançamento. Já em relação à correção, vamos tratar desse aqui. Para não ficar muito longo o vídeo. Só para você ter uma base do que a gente faz aqui. Vamos pegar só mais esse lance. Olha lá. É o tipo de lance que o ponta, ele deveria estar batendo com você lá. Por que não bate em você? Há uma confusão aqui. Há uma situação de bola descoberta. Eu entendo perfeitamente o teu posicionamento depois da linha média. Da linha do meio campo. Mas aí a bola fica descoberta. Certo? E nesse momento que a bola fica descoberta, há um atraso no teu giro de quadril. E por que é um atraso nesse teu giro de quadril? Porque se a gente voltar no início do lance, lembra? Nós falamos que a bola estava descoberta. Mas olha como estavam perfilados, posicionados. Ou melhor, como estava posicionado esse zagueiro aqui. Ele já estava de lado para a bola. Mesmo com a bola descoberta. Note. Os três estão na mesma altura. Estão bem colocados em campo. Localizados em campo. Mas não estão bem posicionados. Posição tem a ver com o corpo. Com o perfilamento do corpo. Não tem a ver com o local do campo. Entendeu? Então aqui nesse momento. Luiz Neto. Pode chamar Neto, Luiz Neto. Olha só. Nesse momento aqui. Na iminência do passe. Ou seja, quando vai acontecer o passe. Olha como você está. De costas para a sua bariza. Enquanto que esse zagueiro. Que é justamente o que vai alcançar o atacante. Ele já está de lado. Por isso que ele consegue chegar. E aí você tem que fazer a cobertura. Esse movimento aqui depois foi bom. Já que você viu que não ia chegar. Você veio cobrir. Ok. Mas. É interessante que nesse momento de transição defensiva. Você já esteja perfilado. Igual o zagueiro central aqui. Tá bom? Então são essas dúvidas. Esses detalhes do jogo. Que a gente vai te ajudando a evoluir. Além do teu contorno de técnico. Como você viu no início desse vídeo. Tá bom, meu irmão? Então eu espero que tenha feito muito, muito sentido. A gente aguarda você aqui na consultoria. Tá bom? Abração, cara. Valeu. Tchau. 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 Tchau.